Rita Ribeiro, viveu amor proibido com o sogro Luciana Abreu e conta tudo, exclusivo. O passado ficou no passado e Rita Ribeiro é uma mulher bem resolvida e de bem com vida. Como começou por dizer à nova gente quando questionada sobre a relação que manteve no passado com Paulo Caetano. O romance entre a atriz e o cavaleiro, que chegou a fazer capa da nossa revista no início dos anos 80. Voltou à memória de todos, depois de Teresa Guilherme ter feito uma comparação entre o namoro de ambos e o atual romance entre o filho do toureiro. João Moura Caetano e Luciana Abreu, no programa Noete de Estrelas, da CMTV. Eu lembro-me, eu era e sou amiga de Rita Ribeiro. Ela teve uma grande paixão por um homem muito bonito. Jeitoso. Foi o grande amor da vida dela. A família, depois, não deixou que eles se casassem. Ele foi impedido de ficar com a Rita pelos pais dele. Eles disseram que, se quisessem ficar juntos. Ela tinha de desistir do trabalho dela, explicou Teresa durante a emissão, acrescentando, dizem também que agora o Paulo Caetano e a mulher, dita Caetano, estão a dificultar um pouco este romance. Este amor, esta relação da Lúcia e do João Moura Caetano. Sem se mostrar minimamente melindrada com o facto de Teresa Guilherme ter ido remexer no seu passado. Rita Ribeiro saiu em defesa do amor. As pessoas são livres de se apaixonar por quem quiserem.